A seguir, Victory Squat. Cinco, quatro, três, dois, um. Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, descanso. A seguir, Extensão do Quadril for Hips. Cinco, quatro, três, dois, um. Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, descanso. A seguir, Extensão do Quadril for Hips. Cinco, quatro, três, dois, um. Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, descanso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A seguir, Letter or Tapes. Cinco, quatro, três, dois, um. Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, descanso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, descanso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A seguir, Victory Squat. Cinco, quatro, três, dois, um. Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, descanso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A seguir, extensão do quadril Four Hips. Cinco, quatro, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A seguir, extensão do quadril Four Hips. Cinco, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, descanso. A seguir, Lateral Tapes. Cinco, quatro, três, dois, um. Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A seguir, Ponta Pés de Burro. Cinco, quatro, três, dois, um. Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, 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 quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, sete, oito, nove, dez. A seguir, ponta pés de burro. Cinco, quatro, três, dois, um. Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte. Um, dois, três, quatro, descanso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A seguir, pontapés de burro. Cinco, quatro, três, dois, um, vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte. Um, dois, três, quatro, descanso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A seguir, polichinelo cruzado. Cinco, quatro, três, dois, um, vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, descanso. Um, dois, três, quatro, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A seguir, forward jump. Cinco, quatro, três, dois, um, vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, descanso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, descanso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, descanso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, 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 seis, sete, oito, nove, dez.